DJ Eduardo é foda, DJ Eduardo é foda, DJ Eduardo é foda, DJ Eduardo é foda, na favela do pó é ele que... Esse DJ aqui é tipo jogador de mim, só a raquetada na xereta da asqueira, esse é o DJ Eduardo, tá ligado? Vamos que vô, meu pô, só pra conversar vamos de aquecimento, hein, vamos de aquecimento, é DJ Eduardo, pô! Ela chegou na minha base dizendo que ia ralar, ela apontou dentro do baile dizendo que ia ralar, ela apontou dentro do baile dizendo que ia ralar, Só de sacanagem vou botar tudo pra mamar Só de sacanagem vou botar tudo pra mamar PPK ardendo, toma no cuzão, tá com a PPK ardendo, toma, toma no cuzão Toma no cuzão, toma no cuzão, toma no cuzão, tá com a PPK ardendo, toma, toma no cuzão, toma no cuzão, toma no cuzão Vou ver mulher pro baile funk, pra sentar da velha foca, se tem baile hoje tá black, do jeito que você passa Pois a tropa tá no baile, vai mulher parar de dançar, vai, senta, relaxa no meu palmo, senta, passa, vai, senta, relaxa no meu palmo, senta, passa, vai, senta Ela nessa favela do pó, procurando DJ Eduardo DJ Eduardo é foda, na favela não Na favela não, pô é ele que manda No Goiás final, DJ mais gostoso que tudo que existe como DJ Eduardo, DJ Eduardo, DJ Eduardo, DJ Eduardo